Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Minha Comprava Livros e hoje a gente vai falar de um filme alemão que tá no Netflix e que eu... me indicaram, na verdade, tava assim, romances lésbicos e eu pensei, ok, vamos assistir, né, mas eu não sabia sobre o que que era como eu gosto muito do tema, me interessa, eu peguei e falei, vou assistir e foi um filme muito diferente do que eu já assisti, com uma história que eu gosto, envolvendo a Segunda Guerra então assim, foi bem interessante. O nome desse filme é São 4 Minutos, o nome do filme é 4 Minutos ele é um filme alemão de 2006 chamado 4 Minutos, não vou saber falar exatamente ele tem direção e roteiro do Chris Krauss e a protagonista dele já faleceu em 2006, ela era... em 2009, desculpa ela era a atriz Monica Blupthrow, acho que é assim que fala o nome dela ela tinha 65 anos, ela morreu de câncer. No filme ela faz o papel da Trott Kruger que é uma senhora, bem mais velha, até botaram ela bem mais velha do que ela era porque pelo que eu vi ela faleceu com 65 anos, então colocaram ela bem mais velha nesse filme ela é uma sobrevivente, não é uma sobrevivente não, ela era uma alemã que era pianista e ela fez parte, né, assim, da Segunda Guerra, foi convocada e tal e ela viveu em que as campos de concentração, tudo aquilo, mas do lado dos alemães então assim, ela não era judia, mas aí tem uma história e é por isso que chamam de romance lésbico que eu já digo para vocês que esse vídeo aqui tem spoilers, então se você ainda não assistiu pausa e vem ver depois. O que é essa história que ela esconde? Ela esconde, na verdade, a história de que ela se apaixonou, a namorada dela era uma judia e ela é uma das pessoas que está no campo de concentração e vai morrer nas mãos dos nazistas e ela se sente muito culpada por isso, por não ter podido ajudá-la ela, lá dentro, ela vai fazer a função de enfermeira de um daqueles hospitais mas ela era uma grande promessa alemã como pianista mas depois de tudo isso que aconteceu, ela acaba virando professora e ela nunca vira realmente uma pianista de fato, né ela continua vivendo de música, ela diz várias vezes no filme ela é uma mulher muito fria por causa dessa dor que ela sentiu de perder o seu grande amor e também essa culpa que ela carregava ela diz que não se importa com as pessoas e sim se importa somente com a música ela tem umas falas bem racistas a gente vai ver durante o filme umas atitudes que não são legais então a gente também fica se perguntando até onde ela não era também a favor dos nazistas mas por ter se apaixonado por uma judia, ela meio que reviu os seus conceitos se é que ela tinha algum o que vai acontecer nesse filme é que essa professora já idosa vai dar aula numa penitenciária feminina e a gente vai conhecer a Jenny a Jenny é um papel marido, também trabalha muito bem que é a Hannah Harsprung, acho que é assim que fala o nome dela a gente vai ver essa personagem, a Jenny ela dormindo na cela dela e de repente a companheira dela de cela vai suicidar-se e ela vai ter uma atitude muito fria com essa pessoa ela vai inclusive tirar um cigarro de dentro do bolso dessa pessoa e fumar como se nada tivesse acontecido e as pessoas ao redor das outras moças vão realmente sentir raiva dela por não ter feito nada a gente vai entender depois que todos os traumas dela levaram ela para esse lado frio e assim, eu mesmo, gente, quando eu comecei a assistir o filme Itaba que era um romance lésbico eu primeiro imaginei que a lésbica fosse a moça pelo jeito dela, ela usa roupas muito light então isso quer dizer, olha o meu estereótipo das coisas que a gente acha, já liga exatamente de que os filmes colocam as pessoas desse jeito e aí é uma lésbica, só pode ser assim eu sei que não é assim, quem me assiste sabe que eu não penso que eu sou assim eu jamais pensaria mas pelos estereótipos que a gente já está acostumada a ver nas produções eu achei incrível terem quebrado isso então a moça que se esconde por trás de roupas largas que tem um jeito mais agressivo ela esconde na verdade que ela foi estuprada então assim, estuprada pelo próprio pai então assim, é uma coisa muito forte, né? e ela era uma pianista de talento ela já tinha ganho alguns prêmios e essa, então, essa professora vai ter esse encontro entre as duas e ela é muito difícil de lidar, Jane a Jane é uma personagem assim que você não tem como se encantar por ela porque ela desconta as raivas do tudo de ruim que aconteceu na vida dela através do pai nas pessoas ela também tinha um namorado a gente vai encontrar, ver tudo isso, né? que ela se protege, ela está presa porque ela acobertou um namorado que ela tinha ela teve um filho e a criança morreu no parto então assim, são dores muito grandes dela que ela desconta realmente nas pessoas ao seu redor ela tem uma agressividade muito grande a cena que ela agride, né? um dos policiais é bem tensa, né? ela sofre tudo aquilo ela se maltrata e maltrata as pessoas ao seu redor mas ela tem um talento muito grande então esse relacionamento das duas é incrivelmente lindo, né? de se ver mas, Rafael, é lindo? não chega a ser um filme que você fica pensando nossa, que coisa linda mas é um filme muito real sobre alguém sobre pessoas que têm traumas diferentes pessoas que têm feridas abertas ainda e que se encontram são pessoas que têm raiva do mundo, sim raiva de algumas atitudes e é referente à personagem a Kruger, né? ela, na verdade, tem umas atitudes que não são muito legais por exemplo, ela diz pra Jenny que aquele tipo de música que ela toca é música de negro então assim, é extremamente racista então tem essas questões todas que são abordadas e a gente fica assim meio não amando nenhuma das personagens mas ao mesmo tempo vendo, sentindo assim um pouco das dores dela ela é um filme que eu gostei muito e o porquê dos 4 minutos, né? é porque no final, realmente a gente vai ver que ela quer dar uma chance pra ela vencer, né? um concurso e ela só precisa de 4 minutos e o final é bem inesperado então é bem bacana bom, esse filme que eu gostei pra vocês está disponível no Netflix eu gostei também de conhecer esse piano shimmel que eu nem conhecia quem me conhece sabe que meu pai é fendor de piano tem uma firma de aluguel de piano enfim, é músico, pianista e eu liguei pra ele na mesma hora e falei pai, esse piano ele falou, eu acho que nem fabrica mais não sei não vejo aqui no Brasil mas eu sei que existe na Alemanha e tal e é um piano normalmente o piano alemão é baldo, né? então shimmel eu também não conhecia e aparece bastante o piano que ela leva lá pra dentro da penitenciária é um filme que eu recomendo é um filme que eu vou dar nota de muito bom e que fica a minha dica então pra quem não assistiu e quem gosta de spoiler já assistiu tudo pra ver mas é um filme bem tenso com relações aí bem complicadas eu adorei a forma como o roteiro é colocado eu vou ficando por aqui um beijo grande e até o próximo vídeo pessoal tchau, tchau